O que é isso? Que luz é essa? Eu tenho uma pergunta melhor. Por que a gente não foi com o TED quando a gente teve a chance? O que? É isso mesmo. Por que não fomos com o TED? Agora não temos nem capital inicial e nem coisa nenhuma. Ah, isso mesmo. Se você não fosse tão orgulhoso, nós estávamos tudo bem com as crianças, não sabia? Como você atreve a me acusar de ser orgulhoso? Para com isso. Para. 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 Eu não vou parar. Eu vou começar até você se entregar, ok? Tá bom. Só a gargolhada de você. Isso é tudo culpa sua. Minha culpa? É. Ai. Isso não vale, amor. Olha. Não, não, amor. Não, não, amor. Não faz isso. Não, amor. É. Ahhhh! Começou! É de novo! Hum, acho que eu perdi uns dias... Ei, ei, calma. Para, amor. Eu já tô cansado de você. Você é a causa de todos os meus problemas desde o começo. É isso mesmo. Como assim? Devia ter ido com os pais do Ted quando eles te quiseram. É isso mesmo. Você não sabe o que você tá falando. Não sei do que eu tô falando. A preguiçosa e poderosa Mou não pode nem limpar uma piscina. Mas sabe, quando errou naquele dia, errou por todos nós. É por isso que nunca mais tivemos a chance de sermos adotados. Isso mesmo. Vocês estão todos ansiosos para ir em frente. Por que vocês não vão? Tô cansada de ficar olhando com essas duas caras de macaco. A ficar com vocês é igual a arrastar duas malas sem alça. Não. Não. O que? Oui? No. Tom. Come valle a especializar duas malas. lang. Tchau. 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 . Legenda Adriana Zanotto